A legislação de 11 de setembro de 1990 trata das relações de consumo em todas as esferas civil definindo as responsabilidades e os mecanismos para a reparação de danos causados administrativa fixando os mecanismos para o poder público atuar nas relações de consumo e penal estabelecendo novos tipos de crimes e as punições para quem não segue a lei A advogada Alessandra Botelho Santos Filho, coordenadora do PROCON em Pato Branco, destacou que hoje o Código ainda gera dúvidas ao consumidora Por exemplo, tem um direito que todo mundo que não tem conhecimento, que sempre vem aqui e confunde é o direito ao arrependimento, que é no artigo 49, que o Código de Defesa do Consumo já era tão moderno que ele já previu essas compras que são feitas fora do estabelecimento comercial Então, quando você compra fora do estabelecimento comercial, por telefone, pela internet por meio de catálogo, desses catálogos de cosméticos que tem, você pode exigir o direito de arrependimento Para lembrar, o aniversário de 29 anos do Código neste mês está sendo disponibilizado para o consumidor um mutirão online A gente monitora essa plataforma, que é o consumidor.gov, para as pessoas se cadastrarem lá A primeira coisa que ela tem que fazer, ela tem que verificar se a empresa credora está cadastrada nessa plataforma Porque ela não é obrigatória, as empresas aderem a ela se querem, se tem interesse Então, verificar isso e se cadastrar, tem todos os passos para seguir direitinho lá E resolve assim, no máximo, as reclamações já registradas foram resolvidas 80% E até em até 7 dias 10 entre 10 pessoas estarão em algum momento na condição de consumidores E os seus direitos? Quem defende nas relações de consumo? O Código de Defesa do Consumidor, completando neste mês 29 anos Mesmo assim, já com uma idade bastante avançada Tem gente que não ouviu falar da lei E outros que já a usaram nas relações de consumo para defender seus direitos O consumidor, ele não tem a obrigação de saber o que é o correto, o certo do comércio Ou das coisas assim Mas o empresário, ele deve saber que deve respeitar as normas E o Código de Defesa do Consumidor está aí para ajudar a sociedade Precisou para defender um direito seu algum dia? Não, ainda não Ainda não Está tudo bem nas relações de consumo? Sim A senhora acha importante ter uma lei para defender o consumidor? Acho E foi bom para o senhor essa lei? Foi bom, foi bom Ajudou? Ajudou bastante Teve um probleminha no consumo? Tive um probleminha Recorreu a lei? Recorri a lei e sempre fui bem atendido